Sobre a luz do seu olhar se esconde um mistério, eu falo sério Todo dia te amar é tudo o que eu mais quero, eu falo sério Sobre a luz do seu olhar se esconde um mistério, eu falo sério Todo dia te amar é tudo o que eu mais quero, eu falo sério Toda essa magia que existia em você Me deixou vidrado, alucinado, sem querer Não lembro a segurar, eu fui me apaixonar por você Sobre a luz do seu olhar se esconde um mistério, eu falo sério Todo dia te amar é tudo o que eu mais quero, eu falo sério Sobre a luz do seu olhar se esconde um mistério, eu falo sério Todo dia te amar é tudo o que eu mais quero, eu falo sério Sem você comigo já não sei o que fazer Meu desejo é ter seus beijos todo o seu prazer Não lembro a segurar, eu fui me apaixonar por você Sobre a luz do seu olhar se esconde um mistério, eu falo sério Todo dia te amar é tudo o que eu mais quero, eu falo sério Todo dia te amar é tudo o que eu mais quero, eu falo sério Todo dia te amar é tudo o que eu mais quero, eu falo sério Todo dia te amar é tudo o que eu mais quero, eu falo sério Todo dia te amar é tudo o que eu mais quero, eu falo sério Todo dia te amar é tudo o que eu mais quero, eu falo sério E aí E aí E aí E aí Obrigado.